Quem sai de casa cedo para o trabalho costuma não ter tempo de tomar café da manhã. Para não gastar muito dinheiro em padarias e delicatessen, muita gente opta pelo comércio informal. E há quem garanta que sabendo escolher o lugar certo, é possível economizar e comer bem. Basta andar um pouco nas ruas de Salvador que vemos várias opções de café da manhã. Tem mingau, caldo de cana, salgado, bolo, salada de frutas. Essa banca, por exemplo, deixou de ser de revistas para vender comida. Tudo bem prático para quem sai de casa sem comer. A gente acorda cedo, às vezes não tem condição de tomar em casa, sente necessidade de alguma coisa quente, acabou tomando um cafezinho. Seu Paulo precisou sair cedo de casa para resolver um problema e preferiu a barraquinha da rua do que uma delicatessen. Se fosse comer uma delicatessen, ia gastar quanto? Pelo menos uns 10 reais. E aqui? Três e pouco. A variedade é o que atrai os clientes. Joilda vende por dia cerca de 70 peças de salgado, mais de 10 litros de suco, água, refrigerante, salada de frutas. E no final do mês, tira bem mais de um salário mínimo, valor que Joilda ganhava quando era empregada doméstica, função que ocupou durante 20 anos. Muito melhor você trabalhar para você do que para os outros. Donirá, conhecida como Baiana, já tem 30 anos neste ponto no comércio. Tanto tempo no mesmo lugar rendeu uma clientela fixa. Ela atende mais de 100 pessoas por dia, além de muitos amigos, como Talita. Eu já tenho 7 anos no comércio, há 7 anos eu tomo mingau aqui. Então já faz parte, é um vínculo, né? Aqui na Banca da Baiana a gente encontra dois tipos de mingau, três de bolo, dois de cuscuz, bolinho de estudante, pão recheado. Qualquer um desses sai por 3 reais e vem acompanhado, é claro, do cafezinho, que vai de 50 centavos a 1,50, a depender do tamanho do copo. Além de ser barato, ela ainda negocia o pagamento com os clientes fiéis. Se não tiver dinheiro no dia? Fiado. E se tiver pouco dinheiro? Leva também. Porque não tem, eu não quero meus clientes desmaiar, né? Tá com fome, você compra todo dia, o que dia que você não tem não compra aí, eu perco o freguês.